Oi, Dudu! Hoje nós viemos aqui no Big Paintball! Sim! Então vamos lá, Rafa, dá play já e vamos! Eu já dei? Você já deu play! Ai, que puto! Um cara chegou do nada com um drone e me matou, Rafa! Dá pra acreditar? Ah, você tá no meu time? O meu time é azul. E o meu é vermelho, eu não tô no teu time. Para de atirar, deixa eu ver. Eu peguei a escala lendária. E eu vou pegar a minigun. O quê? Você vai pegar a minigun? Peguei a minigun. Oh, my God. Não pode ser, Rafa. Peraí, deixa eu procurar uma arma boa aqui pra mim. Aqui, achei! Essa arma é boa aqui, isso. Agora, peraí, você pegou a minigun, Rafa? Peguei. Pera! Oh, louco! Que tal? O que foi, Rafa? Por que você tá fazendo barulho do sangue? Por quê? Ué! Ué! Eita, nois! A música do sangue, não. Não pode! O que que aconteceu, Rafa? O que foi, Rafa? Que barulho é esse? Não! Para com isso, Rafa! O que que você vai fazer? Ué! O que que foi, Rafa? O que que foi, Rafa? O que que você fez? Um, dois, três! Não! Peraí! Tá tudo bem? Eu sou um monstro! Que busca é essa? Cadê o Iteteiro? Ah, eu não tô conseguindo achar o Iteteiro? Então eu acho que ele tá escondido. Ah, eu tô com medo. Cadê? Eu acho que eu vi alguma coisa. Pera. Ah! Não! Não! Não, Romy! Não, Romy! É hitkill? Rafa, vamos entrar em servidor mais cheio aqui. Agora, no servidor, cheio de gente. Quero ver o Rafinha usar a arma nova dele, né, Rafa? Mas eu tô com medo. Rafa, vira do meu time, tá? Não vira do time inimigo. Aí. Pera! Mano, eu vi um monte de tiro. Ele é do time inimigo, se você... Olha isso! Não, não, não! Ai, ai, Rafa! Eu vou matar os caras que tá no teu time. Que minicã boa! Não, não. Não pode matar meus amiguinhos, Rafa. Não faça isso. Ai, a menina te matou? Pera, não fica mais bravo. Pera, você tá ficando mais bravo ainda? Não. A música que gostaram de tu ter. Que música é essa? Não! Ele tá matando todo mundo! Olha isso! Não! Ele tá matando todo mundo! Olha isso! Eu só tava vendo o cabelo. Caveirinha, caveirinha. É tudo, Rafa! Mano, o Rafa foi muito topê! Que arma legal, Rafa! A menina me matou! Ai, que subiu de ela! Ali! Não! Não! Me matou! Não pode ser! O Rafa me matou de novo! O Rafa não me matou de novo! O Rafa não me matou de novo! Tudo ora! Mata a menina! Mata a menina! Aê, matei! Boa! Aê! Rafa! Cadê o Rafa? Mano, eu só vi o corpo de uma pessoa voando! Pode! É... Vamos andar de boa! Ah! Não tem ninguém aqui! Eu posso andar de boa, então! Ê! Lá, 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 lá! Não vai ter um Rafinha aqui querendo me matar, né? Não! Não vai! Ali! Matei, rapaz! Ali! Ah, morri! Matei, não! Calma, vai lá! Mano, que menina viciada! Ela tá matando todo mundo do servidor! Ela é nível 100! Rafa, a menina é nível 100! E eu? E você é... Você é nível 18! O Rafa também é muito forte! Morri de novo! Eu espalho, eu morro! Eu espalho, eu morro! Pra quem que eu morro? Boa, Rafinha! Aê, matei! Boa, boa, boa! Deu, boa, deu, boa! Tá, vamos ativar o radar Com um pouco mais fora dos nossos três! É, ativar o radar! Não, eu matei o Rafa! Isso! Pera, por que que parou a música? Não! Que? O Super Sun? Não! Só dá pra ver lá do lado! Rafa, o Betero, matou uma pessoa! Rafa, o Betero, matou mais uma pessoa! Rafa, o Betero, matou uma pessoa! Rafinha, o Betero, morreu! Uh! Aê, respawnei! Boa! Ah, não! A busca de novo, não! O que é? Aê, matei o menino! Boa, matei mais uma menina! Deu, bom! Eu vou colocar a minha torreta! A torreta é muito boa! Colocou? Eu coloquei! Cadê o Tom? Ah! Acabou! Quantos kills o Rafa fez? Ah, não deu pra ver! Rafa, e qual que você vai? Eu vou nessa! Nossa, você foi nesse? Eu vou ir nesse, então! Aê, bora! Eu vou nascer e vou chegar atirando em todo mundo! Nossa, mãe! Só quero ver, mãe! Você não é do meu time de novo! Eu sou muito boa! Eu não tô com sorte hoje, não! Aê, eu nasço novo, legal! Musiquinha! Aham, eu sou novo! Só vá lá, amigão! Pera! Ó! 22, o elétrico é louco! Olha o Rafa lá, lá em cima de minigão, matando todo mundo! É, agora ele morreu, triste! Coitado! Ah! Ai, eu morri! Tá, você tá vivo, Rafa? Tô! Tá vivo? E tá matando todo mundo? Eu tô tentando! É, mas você tá conseguindo! Você tá matando todo mundo! Eu matei o teu amiguinho! Ai! O que é? Ó, vou tentar te... Ó! O que que te matou? Foi uma menina! Você vai ficar mais brava ainda agora? Nossa, eu só vejo me tiro voando! Essa me deu muito boa! Chegou! Eu só vejo me tiro voando! Eu não vou rolar, Rafa! Olha isso! Ai! Morri! Ó, quantos que o Rafa dá? Ele tá com... Ele tá com 3... 4 de killstreak! Que mulher que é o killstreak? Rafa, o que que é isso? Você não para de... Você não para de ficar bravo! Fica normal! Vamos ter amiguinhos! Você vai ter piedade de mim, Rafa? Poupar ou não poupar? Não poupar? Não! O Rafa não me poupou, gente! Ele me matou! É isso sim! Tá, tem uma pessoa ali! Vou dar um tirinho! Tututututututu! Aí, matei! Tututututututu! Tututututu! Tutututututututu! Ah! Morri! O ninguém me atirou do sniper! Não! Aê! Boa! É! Ah! Romana, esse já morri! Rafa, deixa eu andar um pouquinho aqui, Rafa! O Rafa não deixou andar, gente! Tá, espawnei! Tá, eu consegui! Eu tô vivo, gente! Eu consegui! Eu tô vivo! Eu tô com vocês, assim, não? Dudu, vai por baixo da minha base! Por que? Olha aí! Ah, não! Ah, não! Me mataram aqui, não! Vai por baixo da base! Tô indo, Rafa! Desce! O que que é aquilo? Ali! Menino! Matei! Boa! Aê! Agora sim! Dudu, vai por baixo da minha base! Eu já tô indo! Eu tô aqui! Tava na... Uma torreta me matou! Você me trolou, Rafa! Tolei! Eu desumio de não pode trolar o irmão! Quem passar lá morre! Por causa da torreta? Aham! Ah, eu acho que alguém destruiu a torreta! Não destruiu, não! Gente, o Rafa tá dando muita rage! Se ele morrer de novo, o Rafa vai ficar com muita raiva e ele vai... Ele vai ficar mais bravo que feliz! Aê! Matei ali! Boa! Ah, ah, ah! Tá muito fácil! Eu tô matando todo mundo! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! O Rafa nunca vai vir aqui me matar! Onde? Na minha base! Ai, ai! O Rafa nunca vai vir aqui me matar! E tá tudo bem! Ai, ai! Então eu vou ficar aqui de boa! Porque ninguém nunca vai vir me matar! Pera! 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 Por que que eu vou ir por baixo se o Rafa tá indo lá? Ah, você não tá indo lá não, né? Não! Ah, então tá! Então eu tô indo! Aê, destrói o drone! Agora eu matarei! Boa! Matei! Ah! Rafa! O cara não deixou passar, Rafa! Sério? Como que eu vou ir aí? Ele tá matando tudo hora, Rog! Eu só vi o corpo da pessoa agora! Ô, Dudu! O que você acha a gente ser amiguinho? É, eu acho uma boa! É... Não! Cadê você? Cadê você, Rafa? Eu tô lá embaixo! Agora não! Porque eu... Eu tô morrendo toda hora, meu! Não! Não! Você tá morrendo toda hora! Então você vai ficar mais bravo ainda! Sim! A música abaixa é assustadora! Gente, o vídeo do Rafa vai ficando por aqui, tá? O vídeo acabou! Eu não quero que ele fique mais bravo assim, não! Senão eu vou morrer toda hora pra ele, tá, gente? Tchau! Fala tchau, Rafa! Fala tchau! Tudo mais dá tchau pra galera? Tchau! Tchau, gente!